Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da ETEC. Vamos lá? Suponha que um terreno retangular de área 4.225 km² será delimitado para se tornar uma reserva extrativista. Se o comprimento do terreno excede 100 km a sua largura x, uma equação que permite determinar essa largura x é... Bem, é um terreno retangular cuja área é 4.225. x é sua largura e o comprimento excede a largura em 100 km. Portanto, esse comprimento será 100 km maior que x. Em outras palavras, será x mais 100. Então, a área de um retângulo é lado vezes lado. Portanto, a área será x vezes x mais 100. Como a área é 4.225, substituo a área por 4.225 e aplicando a distributiva aqui, obterei x² mais 100x. Passando 4.225 para o segundo membro, obterei 0 igual a x² mais 100x menos 4.225, que é equivalente à alternativa C. x² mais 100x menos 4.225 igual a 0. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei então. Aproveite e inscreva-se. Deixe nos comentários o que você achou dessa questão. Fácil, médio ou difícil? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí, gostou do vídeo?